Fazer abdominal não vai fazer você perder a barriga. Eu acabei de contar um segredo aqui pra ele, não sei se você ouviu aí, mas olha, quem dera se perder barriga fosse fácil assim, né? Igual tirar essa almofada aqui, nossa, facinho, né? E assim que você acha que é perder barriga, né? É só fazer abdominal e se matar no aeróbio, não é? Faz abdominal, faz aeróbio, uma dietinha e simples, né? Muita gente fala assim, é muito simples, é só fazer o déficit calórico e fazer aeróbio que pronto. Aí vai olhar o sujeito que tem barriga. Se é fácil, por que tem barriga? Nesse vídeo de agora eu vou falar pra você por que fazer abdominal não é a melhor estratégia pra você perder barriga. E eu vou além, tá? Por que fazer aeróbio e abdominal não é a melhor estratégia pra você perder barriga. Fica até o final, que esse é o vídeo mais importante que você vai ver esse ano. A primeira coisa que você tem que entender em relação a isso. Quando você faz um trabalho abdominal, vamos supor, pode ser na bola ou qualquer outro lugar. Se você faz um trabalho abdominal, seja na bola ou qualquer outra variação de abdômen, você tá trabalhando o quê? A sua parte muscular do abdômen, a parede do seu abdômen. A parede do seu abdômen é um músculo mais ou menos desse tamanho aqui, que pega logo abaixo aqui do seu peitoral basicamente, até ali embaixo. Então é um músculo que, digamos, se for comparar com a quantidade de músculos que você tem no corpo, é pequeno, é pouco. É um músculo pequeno, é o chamado músculo isolado. O que é um músculo isolado? São músculos menores, músculos únicos, assim, bíceps, tríceps. Quando a gente fala de exercício para bíceps, tríceps, para abdômen, exercícios muito específicos, a gente tá falando de exercícios isolados, que atuam só ali num grupo restrito de músculos. Entende isso? Só que o grande X da questão, para você conseguir emagrecer, consequentemente, perder a sua barriga, é você fazer movimentos mais amplos. Quer dizer que você não pode fazer os isolados, os abdominais e exercícios mais localizados? Não, até pode. Mas o que vai te emagrecer não são esses exercícios, e sim os exercícios mais amplos, também chamados de exercícios compostos ou multiarticulares. Então, vamos para o exemplo prático. Por incrível que pareça, e você pode chorar, espernear, mas quando você pega um agachamento, por exemplo, e faz um agachamento, o agachamento é um dos exercícios mais completos que existem. O agachamento é um exercício que trabalha muita musculatura ao mesmo tempo. Então, é um exercício composto. Você trabalha no agachamento, coxas, glúteo, você trabalha posterior de coxa, você trabalha sua lombar, você trabalha todas as musculaturas que envolvem o chamado core, que aí envolve também músculo abdominal. Por quê? Porque quando você agacha, se você faz um agachamento com as técnicas certas, eu até tenho um vídeo aqui que eu falo do agachamento, você precisa contrair, solicitar o seu transverso, ativar o seu abdômen. Então, é um exercício muito, muito, muito completo. Então, imagina só, a energia que o seu corpo gasta para fazer um simples abdominalzinho, e a energia que o seu corpo gasta para fazer um agachamento. Ainda mais um agachamento se for um agachamento numa estrutura de treino intensa, que leve você ao esforço, à fadiga. Imagina só, a energia que você gasta para agachar é muito maior do que a energia que você gasta para fazer um simples abdominalzinho. Caio, então o negócio é agachar, né? Para perder a barriga, para eu conseguir emagrecer, o negócio é agachar. É só agachar e funciona? Não. Existem vários movimentos amplos que devem estar no seu treino. Por exemplo, agachamento é um deles. Mas, além dos agachamentos, existem também os levantamentos. Que, basicamente, é o quê? Porque parece um pouco o agachamento, porém, ao invés de estar com a barra nas costas e fazer uma descida mais profunda, você faz uma jogada de quadril um pouco mais para trás, sem agachar tanto, sem descer tanto com o joelho, vai pegar o peso lá embaixo, vai subir. Um levantamento terra, por exemplo, é um exercício assim. Levantamento terra, que também trabalha muitas musculaturas ao mesmo tempo. Muitas musculaturas até parecido com o agachamento. Tem uma diferença entre os dois, óbvio, mas é parecido. Quando você faz um trabalho de puxada, você também, aqui, consegue trabalhar muitas musculaturas ao mesmo tempo. Dorsais, bíceps, braquial, enfim, uma série de musculaturas. Pode ser a puxada ali, na barra fixa. Pode ser uma puxada aqui. Pode ser também um trabalho de remada, que é aquela que você traz na linha do peitoral, na linha da barriga. Quando você faz um supino, um simples supino, você trabalha também várias musculaturas ao mesmo tempo, ombro, peitoral, tríceps, ativa o abdômen para estabilizar. Ou seja, esses exemplos que eu mostrei aqui para você, uma combinação certa deles com a dosagem e intensidade certa, é uma estrutura muito melhor, que vai fazer você realmente perder barriga e emagrecer, diferente do que você simplesmente se matar lá nos abdominais e se matar no aeróbio. Agora, você deve estar me perguntando, mas Caio, o aeróbio não queima caloria? E eu não preciso queimar caloria para conseguir perder barriga e emagrecer? Sim, precisa. Só que tem um detalhe. Eu vou explicar de um jeito bem simples para você entender. Quando você faz um treinamento aeróbio, uma caminhada, um trotezinho, uma corridinha na esteira, uma bike, algo nesse sentido, você trabalha bastante o seu sistema cardiovascular. Então você coloca seu coração para trabalhar um pouco com mais intensidade do que às vezes na musculação, no treinamento de força, que é o que eu estou te mostrando aqui. Porém, o seu gasto calórico acontece mais durante a atividade. Então, por exemplo, você fez uma caminhada de 30 minutos, 40 minutos, uma corridinha de 20 e poucos minutos, de uma hora que seja, você gastou lá uma quantidade X de calorias. Vamos supor que você gastou 400 calorias durante aquela atividade. Quando você para a atividade, aquele gasto calórico basicamente para junto. Agora, em contrapartida, quando você faz um treinamento bem estruturado, com esses exercícios bem selecionados e com uma intensidade certa, né? Trabalhando realmente várias musculaturas do seu corpo ao mesmo tempo, além de você gastar também a caloria, trabalhar cardio também durante o treino, você ainda vai continuar gastando calorias após o exercício. Ou seja, o seu corpo, ele gasta uma energia absurda para produzir força, para fazer força, e você basicamente degrada as suas musculaturas durante o exercício. É como se você criasse pequenos machucadinhos na sua musculatura quando você exercita os seus músculos. E quando isso acontece, o seu corpo precisa reparar esses machucadinhos. Então, o seu corpo vai fazer um trabalho dobrado para conseguir dar conta de reparar aquela musculatura que você estressou durante o treinamento de força. Então, além da caloria que você gastou no momento do treino, o seu corpo ainda vai continuar trabalhando em um ritmo mais acelerado para conseguir reparar a sua musculatura. Então, se você for fazer a soma do treinamento durante e do que você gasta após, acaba que é mais vantajoso um pouco você treinar força. E isso aqui, eu estou fazendo uma comparação assim, de uma maneira bem simplificada para você entender que não importa se o aeróbio gasta caloria. Na musculação, você também gasta caloria. Agora, o ponto-chave ainda de toda essa questão é quando você estimula a sua parte muscular, você ganha tônus muscular. Você vai ficar com a musculatura mais firme, você vai proteger até a sua massa óssea. Você realmente vai ficar com um aspecto visual muito mais bonito do que um aspecto visual de alguém que emagrece ou tenta emagrecer só com dieta ou só com treinamento aeróbio e que não faz força. Se você comparar dois corpos, imagina dois corpos idênticos. Um vai tentar emagrecer só com aeróbio ou só com dieta, ou com dieta e aeróbio. O outro vai com dieta e treinamento de força e com exercício certo, selecionado. Não é só o abdominalzinho, não. Esse corpo aqui que fez o treinamento de força juntamente com a dieta vai ter um resultado estético muito mais bonito. E nesse resultado, inclui o quê? A perda de barriga, a diminuição da circunferência abdominal. Bom, eu quis explicar pra você algo bem complexo, uma fisiologia complexa, mas em palavras simples, pra fazer entendimento pra você. Espero ter te ajudado com esse vídeo, porque eu vivo falando é importante fazer treinamento de força, faz força, faz força. Mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo tentando te explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada e explicando um pouco mais os porquês. Tá bom? Então espero ter te ajudado. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa e eu te vejo no próximo. Abraço!